Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Tia Graça. Mas antes de iniciar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, é muito importante. E também não esqueça de me seguir no Instagram, oficial Tia Graça. Vá lá e me siga. Pessoal, e olha aqui hoje quem está comigo nesse vídeo. Oi, velhote! Galera, oi! Faz tempo que eu não apareço, porque ontem quem jogou foi no vote, mas eu estou de volta. E eu também tenho o meu Instagram, quem quiser me seguir é só procurar Velhote Oficial. Me siga lá que a gente posta vários vídeos. Inclusive, galera, eu postei uma foto minha do no vote, muito engraçado. Me sigam lá. Pessoal, hoje eu e o velhote somos animais. Eu sou um gato e o velhote é um... Cachorro! Tia Graça, eu acabei de descobrir um aviso aqui. Diz que um desses animais está com um vírus, uma infecção. E, tipo, se ele tocar na gente, a gente vai ser infectado também. Então, não pode deixar ele infectar a gente, entendeu? Ai, ai, ai! Socorro! E como é que nós vamos saber quem é esse, velhote? Pior que eu nem sei, Tia Graça. A gente tem que observar, se tiver um animal bem estranho, a gente tem que tomar a distância dele, porque senão a gente vai ser infectado também. Ah, eu acho que é o que está lá embaixo, velhote. Olha lá, ele está lá embaixo. Eu acho que... Aqui, Tia Graça, você está correndo? Estou essa aqui? Não, eu sou o gato que está aqui em cima deste muro, ó. Então, peraí, Tia Graça. Eu também quero... Ah, Leata, eu vou te seguir, vou te seguir, vou ficar perto de ti. Tem um gato me seguindo! Tem um gato me seguindo! Será que esse gato que está... Eu estou sozinha aqui, eu estou sozinha. Tem um gato aqui me seguindo, será que é ele que está infectado? Socorro! Ai, 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 estou aqui. Eu estou aqui protegida, aqui em cima do muro. Olha, eu vou para lá aqui, ó. Tia Graça, peraí. É a primeira vez que a gente joga esse jogo, né? Então, a gente precisa descobrir o que é o animal que está infectado, porque eu não vi diferença nenhuma ainda. É, olha, velhote, eu consegui pegar aqui um... Eu acho que é um alimento, alguma coisa que eu peguei aqui. Ah, tá, tem tipo uns biscoitos que a gente pega. Eu não sei, eu não sei para que é que serve também, mas... Ah, eu acho que é para matar a fome. É, só pode. Olha, quem é, qual é o teu... Onde é que tu está? Qual é o teu cachorro? Eu estou aqui, ó, esse aqui, ó. Olha que animal infectado, velhote! Aonde, aonde? Aonde? Uh, eu não fui infectada. Tu foi infectada? Ah, não, Tia Graça, não me infecta também, viu? Agora eu vou atrás de gente, eu estou infectada. Quando eu fico infectada, como é que fica? Fica assim, cheio assim de uma... Tipo assim, uma nuvenzinha, assim, uma... Ah, entendi. Uma poeira, uma coisinha, tá entendendo? Assim, não sei. Certo. É uma coisa assim, uma nuvem. Saindo, olha, tem daqui. Eu estou à procura de animais para eu infectar. Socorro, não, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar infectado. Peraí. Tu está onde, velhote? Não sei. Ah, eu acabei de ver um infectado. É? Será que tu fui eu que tu viu? Não, é um cachorro. Ele está com, tipo, uma poeira vermelha. Uma poeira vermelha. Eita, estou vendo um gato infectado. Será que eu sou eu? Eita, está todo mundo infectado aqui, socorro. Eu não quero ser infectado. Só tu que vai escapar, não acredito. Eu vou te pegar já, eu vou te infectar. Não vai, não vai. Falta 20 segundos, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Ai, ai, ai. Tu está escondida aonde? Não sei, eu estou aqui bem protegida. Eu estou pulando aqui nos muros, nos lugares, tudo. Ah, eu quero te encontrar. Deixa eu ver aqui, estou ouvindo a Leone Marro. Oito, sete, seis, cinco, quatro... Ah, tu vai ganhar, eu quero te infectar. Três, dois, um. Eu te vi, eu te vi, eu te vi. Acabou! Ganhei! Olha, eu consegui. Eu estava te vendo, eu ia te infectar. Ia subir no muro, está em cima do muro, não era? Tu ganhou quanto de dinheiro, Tia Graça? Cinco. Eu ganhei 25, acho que é porque eu sobrevivi. Então, eu ganhei 25. Ah, eu tenho aqui 15, ó. Eu estou com 35 agora. Sabe o que eu vou fazer? 15, 15. Eita, olha, dá para a gente comprar. O que? O que é que tu vai comprar aqui? Tem um cachorro, o cachorro branco, ele custa 50. Ah, não dá ainda não, o meu dinheiro está pouquinho. Ó, tem um papagaio, né? Tem um papagaio. Quanto que é esse papagaio? Eu queria ser ele. Mas é que não dá para ver ainda não. É, fala aqui que o papagaio precisa de uma base pet, não sei nem o que que é isso. E aí nós vamos para a próxima partida. Vamos lá. Tia Graça, por que a gente não faz assim? Agora tu se transforma em cachorro e me transforma em gato, ok? Tá, vamos trocar. Então tá assim. Virei gato, virei gato, virei gato. E eu sou o cachorro. Ok. Eita, quem será que vai ser infectado, velhote? Na verdade, eu não sei se era um modo especial ou se todo modo é assim, não sei. Ah, é de novo. Então é a mesma coisa, tem um animal infectado, então tem que tomar cuidado. E não sou eu, é tu também que vai ser infectado? Não sou eu, não sou eu não. Então vamos lá, vamos nos esconder. Aqui é um pet shop, né? Aham. Sabe o que que tá me lembrando? Aquele jogo zumbi. Então provavelmente deve ser um cachorro ou um gato zumbi que tá infectado. E ele vai tentar transformar a gente em zumbi também. É verdade. Onde é que tu tá, Tia Graça? Bora andar junto, vamos andar junto. Ah, eu tô aqui, ó, em cima, eu tô em cima aqui do balcão, assim, tem umas caixas. Tá, vou te procurar, não sei onde é isso, mas... Eu tô aqui, ó. Ó, tu tá onde? Tá embaixo? Tô, eu tô, sei lá, onde é que... Na verdade, eu não conheço esse mapa direito, mas... Só que eu não tenho uns pirulitos gigantes, sei lá. Eita, velhote! Já viu o gato infectado! Cuidado, cuidado! Lá embaixo, ele tá infectado. Será que ele infectou aquele outro também que tá lá? Será que ele tá com raiva? Ah, já tem dois infectados, dois! Cuidado, Tia Graça, eu tô aqui em cima de um muro das prateleiras do pret shop. Agora eu vou pular numa placa. Eu também tô. Agora eu tô em cima de uma placa alta. Ah, não, esse aqui é um gato, a Tia Graça é cachorro. É, eu vou pular aqui, ó. Pula aí, Tia Graça. Ah, tô te vendo, tô aqui, tá me vendo aqui, ó, em cima dessa placa verde. Olha lá, o gato tá lá embaixo, o gato tá lá embaixo. Tá me vendo aqui, ó, tô pulando, tô pulando, dá pra te ver? Não, não tá onde? Tá mais alta ainda. Eu vou, eu acho que eu... Pula aí, Tia Graça, deixa eu ver. Aí, ó, ó, pulei, assim, num balcão que, assim, a tábua, assim, marrom. Ai, 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 o gato infectado tá aqui embaixo de mim, ele tá tentando pular. Ai, 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 socorro. Cuidado, faltam quantos minutos? Ai, ainda faltam... Ai, ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá, socorro. Ai, 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 não, não, sai, gato infectado, sai. É tu que tá aí, é tu que tá aí embaixo, no chão? Não, eu tô em cima, tô numa placa verde que tá escrito assim, clothes for more. Eita, eu disse, eu tô no chão aqui, subi de novo. Cuidado, Tia Graça, tem um gato infectado aí embaixo, ele vai te infectar? É... Olha... Ele é, então vem o gato infectado. Ah, eu tô querendo subir, então... Já vi dois, dois infectados. Eita. Ai, ai, ai. É, tio, eu também vi dois. Se eu ganhar, se eu ganhar essa rodada, eu vou ganhar 25, eu vou conseguir comprar o cachorro branco, que custa 50, então ok. Eita, o gato infectado tá aqui perto. Tá aqui perto. Cuidado, Tia Graça, não seja infectado, não seja infectado pela doença. Ai, tem um gato aqui também correndo aqui comigo, mas ele não tá infectado, tá fugindo. Cuidado, não seja infectado pela doença, doença do animal. Eu tô aqui numa... Numas plantas, agora eu vou pra cá, ó. Eu tô aqui em cima de uma placa e ninguém conseguiu subir até onde é mim. Tu tá bem alto, é? Muito, muito alto. Ai, eu tô aqui num degrauzinho, assim. Vou subir, eu tô aqui na... Ih, acho que eu tô te vendo. Sete. Eu tô pulando, ó. Pulando... Ai, eu tô chegando, meu Deus, cheguei. Tu é esse aqui? Tu é essa aí? Eu sei. Ah, oi, Tia Graça. Consegui. Eu ganhei 25 agora. Tu tá com quanto? 40. Eu tô com 60, então eu posso comprar o cachorro. Comprei. Ele vai ter mais gato do que cachorro. Agora eu vou virar o cachorro branco. Tem um cachorro branco aqui, é tu? Ah, não. Não, agora eu me... Um coelhinho. Agora que eu tô te vendo. Coelhinho, não. Um coelho. O quê? Corta, corta. Um coelho. Ah, tá. Eu vi um coelho ali. Coelho. É, Tia Graça, onde é que tu tá? Eu tô aqui, ó. Pede o tio aqui. Ó, agora é só esse aqui. Pronto. Agora, aí, o cachorro marrom e o cachorro branco. Vamos fazer a dupla. Vamos fazer a dupla, porque tem muito gato. Aham. Dessa vez a gente não pode ser infectado. A não ser que a gente... Seja infectado. Um dos dois. Isso aí. Então, galera, se... Galera, ah, falando em animal, comenta aí que tipo de animais que vocês têm. Vocês têm cachorro ou gato em casa? Comenta aí nos comentários pra gente saber, ok? Aqui nós temos cachorro e temos gato. E muitos. Muitos gatos. Quem sabe a gente possa gravar um dia um vídeo no canal Família Velhote mostrando que todos os gatos que a gente... Nossos gatos. Ah, esse aqui é diferente. Esse aqui é o modo em que portas vão abrir. A gente tem que escapar antes que o caçador pegue a gente. Então, tia Graça, onde é que tu tá? Eu tô aqui, ó. Perto... Ah, tu tá aqui, ó. Tô perto de ti, ó. Ah, isso. Então, bora. A gente tem que procurar. Ó, a porta vai abrir. A porta abriu. Tá, vamos fugir do caçador. Eu só não sei onde tá essa porta. Ah, então vamos procurar. Olha, tá por um daqui. Ali. Achei, ó. Tá vendo aqueles... Exit ali? Ah, tô vendo aqui, ó. Vai fugir. Vamos, velhote. Corre, corre. Bora, 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 bora. O que que é isso? Peguei um biscoito. Peguei um... Ah, tu pegou na frente. Ué, cadê o caçador? Tá todo mundo fugindo. Todo mundo fugindo. O caçador é... Esse caçador é muito... Parece um labirinto. É por aqui. Eita, aqui, ó. Pula aqui. Vamos junto, velhote. Vamos, corre. Vamos, vamos, vamos conseguir escapar. Vamos conseguir. O caçador tá muito fraco hoje. Será que ele não acordou ainda? Olha aqui a porta, olha. Aê, vamos conseguir. Vamos conseguir fugir. Aí, aí, aí. Vamos, vamos, vamos. Opa! Opa! Quanto é que a gente ganha nessa? Quanto é que ganha? Na verdade, quanto mais a gente escapar, mais pontos a gente ganha, entendeu? Ah, tá certo. Tem que escapar o tanto de vez que puder, até o tempo acabar. Eita, ela vai. Tem outra porta. Tem duas portas. Ah, abriu outra porta agora. Outra porta abriu. Tu tá onde, velho? Eu tô sozinha aqui. Tô perdido. Eu não sei. Tu é esse aqui? Ah, tem um gato aqui, então. Eu tô perto de um gato. Ah, não. Ah, tá aqui. Chegou! Tu é esse aqui? É. Ah, então bora, Tia Graça. Bora que ele... Bora, 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 bora. Rápido. Tem uma porta. Mas cadê? Ali, o caçador tá ali, o caçador tá ali. Eita, cuidado. Cuidado, Tia Graça, que ele vai tentar levar a gente. Ele vai perder. Eita, agora. Eita, ele vai levar pra carrocinha, né? Cuidado, é. A motinha bota os cachorros lá dentro. É, mas a gente não pode deixar isso acontecer. Nós precisamos salvar todo mundo, porque ele é o caçador do mal. Ele é das trevas. Cadê, cadê? Vamos ver se... Aqui, ó, bora. Ele tá por aqui. Ele tá por outro lado. Vai dar certo, vai dar certo. Vem a porta. Rápido, tá chegando. Rápido, vai dar certo. Vai dar certo. Entramos, entramos. Aê! Conseguimos. De novo, escapar de novo, de novo. Mais uma porta. Olha, tem uma porta pra cá, que eu tô vendo. Aqui. Escapei. Escapei de outra... Já escapou? Já, tem uma mini porta que tinha que ir pertinho de mim. Escapei. Eita, velho. Eu tô sozinha, perdida aqui. Tia Graça, faz assim. Pra onde tu vê essas portas, vai fugindo o máximo que tu puder. É, eu tô conseguindo pular aqui, querendo pular aqui. Peraí. Consegui, peraí. Deixa eu ver onde é que tá o caçador. Agora, eu não vi o caçador. Eu tô perto aqui de um gato. Ixi, a porta abriu. Ah, tem uma porta aqui perto. Uma porta. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Consegui! Negócio que a porta, ela muda de lugar. Então, quando eu tava chegando perto da outra, ela foi pro outro lado. Então, vou ter que voltar agora. Ah, eu tô... Ah, tô de novo, fugindo. Já tô também. Então, esse... Eu tô atrás de ti, eu acho, é, Graça. Eu tô aqui. É, é, vamos lá. Ah, então bora, bora, bora. E o caçador tá fraco, o caçador tá fraco. Tá mesmo, acho que ele tá meio tonto. É. Vamos... Olha, tem uma porta pra cá. Acho que é atrás dessa prateleira aqui, ó. É. Aqui, o velhote. Aí, bora, 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 bora. Vamos entrar, vamos entrar. Ele é o velhote. Beleza! Mais de novo, de novo. Eita! O caçador! O caçador! Socorro! Socorro! Me pegou! Vai tu, vai tu, vai tu. Eu tô dentro de uma caixa. E como é que eu faço pra te salvar? Não, acho que daqui... Ó, daqui a 18 segundos eu vou fugir, mas já vai acabar o tempo. Eu tô presa, velhote, também! Ô, pegou mais um gato que tinha perto aqui. E agora, todo mundo preso? Oito, sete... Vou sair, vou escapar já, já. Seis, cinco, quatro... Ô, eu não tô... Ai... Ô, escapei, escapei, escapei! Escapei, escapei, escapei! Vamos lá de novo. Ah, o gato também escapou. É, bora. Ixi, mas não vai dar tempo. Cinco, quatro, três, dois, um... Ah, não dei! Acabou! Ai, eu não consegui. Acabou. Eita, ganhei quarenta e cinco! Eu também ganhei quarenta e cinco. Será que eu posso comprar agora o quê? Pode comprar o cachorro. Eu vou comprar esse de cinquenta aqui. Vou ficar igual? Tu comprou outro? Tu comprou? Tem tartaruga, tem tudo aqui, ó. A tartaruga não é lerda? É, velhote, eu comprei, mas eu continuo da mesma cor. Como é que tu faz pra trocar? Não, tu clica, aí no cachorro, aí tem bem do lado, skins. Aí tem white e basic. Aí tu clica em white. Ah, peraí. Aqui. Clica no cachorro, aí do lado direito tem white and basic. Ah, tá. Agora eu tô branco. Bora, agora vamos pra próxima. Aí, somos gêmeos agora. Somos gêmeos. Vamos agora, velhote, pra última partida. E tem que ver se vai ser o modo da infecção ou do modo clássico, que é do caçador. Eu acho o da infecção mais legal. Qual que tu prefere? Eu também. Mas os dois são dois. Eu também gostei de fugir. Ah, então bora. Então vamos ver o que vai ser agora. Aquela caixa, sabe? Quando tá dentro, é bom que a gente pode... Eita, caçador. Ah, tem uma que acho que vai ser do caçador. Ah, é caçador de novo. É o caçador agora. É. Então temos que tomar cuidado. Vamos lá. O que é onde, velhote? Tô aqui perto de umas roupas. Ah, eu tô aqui, ó. Numa parte assim. Ah, tu é essa aqui? Tu é essa aqui? Eu aqui, ó. É, é. Tá aqui, tá aqui. Vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Tem as portas. As portas. Tem que ter as portas. Eu acho que ainda... Abriu, abriu uma aí. Abriu. Ali. Lá na frente. Primeiro é só uma porta, né? É. Cadê? Vamos lá. Tem duas, na verdade. Tem uma bique no canto. Ah, tem uma aqui. Do lado direito, é mais perto. É, olha, tem uma por aqui. Passou por essa porta. A gente tem um gato preso. Tem um gato preso aqui. Vou salvar ele. Ah, ele vai sair. Como é que ele te salva? Ah, não. Acho que ele se salva sozinho. Sozinho, não. Escapei, escapei já, escapei. Eu também escapei. Uma vez. Vou escapar de novo. Tô pertinho. Escapei de novo. Escapei. Escapou, já escapou. Escapei duas vezes porque eu caí no mesmo lugar. Ah, não. Eu tô aqui. Tô vendo a porta. Aqui, o sinal da porta. Aqui, tô procurando a porta. Peraí, tô indo na direção. Vou escapar pela terceira vez. Oh, tem um gato preso ali. Cuidado que ele vai se salvar. Falta poucos segundos. Eita que olha. Tô chegando. Cadê a porta? Aqui, encontrei. Encontrei a porta. Será que tá? Corre que já, já que a porta, ela mudou de lugar. Ah, eu escapei. Agora de novo. Vou escapar, vou escapar. Escapei de novo, escapei de novo, escapei de novo. Já escapou? Tô perto da porta de novo, vou escapar. Ah, eu tô perto. Uh, a porta tá fechando. Uh, não. Ah, fechou, fechou. Mudou de lugar. Agora a gente tem que saber onde vai ser a nova porta. Vamos ver onde é que vai ser. Eita, tem gato preso. Cadê, cadê, cadê? Cadê a outra porta? Ah, tem uma porta ali, ó. Ah, a caçadora. Socorro, a caçadora. Ai, ai, ai. Ainda bem que ela não me viu. Ah, lá vem, lá vem, lá vem. Na verdade, são duas caçadoras. Mas são duas agora? São duas caçadoras. Eita! Ela vai me pegar, socorro! Te pegou? Eita, tá atrás de mim, velhote. Eu tô escondendo aqui. Eu acho que ela... Ah, eu consegui enganar. Consegui enganar. Ah, me pegou! Te pegou? Pegou. Eu vou escapar agora, eu vou escapar, vou escapar, vou escapar. Ah, tu tá preso também? Não, eu vou escapar agora pra porta. Ah, da porta. Eu tô aqui, tô preso, tô preso, tô preso. Tô preso, velhote. Escapei! Beleza. Ixi, outra porta bem aqui, lá em cima. Como é que eu subo lá? Eu tô... Eu vou... Eu vou... Eita, outro preso aqui. Ela tá pegando todo mundo, velhote. Escapei de novo. Nossa, eu tô escapando muito. Ah, me soltei. Agora eu vou. Todo mundo da porta. Tô indo. Nossa, eu tô escapando muito. Eu escapei de novo. Escapei de novo. Eita, tu vai... Ou a porta fechou, velhote. Eu tava chegando perto. Eu nasci aqui atrás da caçadora. Essas portas fecham, tá agora, né? Aham. Cadê? Eita. Eita, eu tô indo em direção de uma. Será que dessa vez... Será que dessa vez eu vou ser o melhor jogador da rodada? Eu acho que eu tô conseguindo escapar. Cadê a porta? Cadê a porta? Tô indo pra direção. Tem uma porta bem aqui perto. Tem uma porta bem aqui perto. Vou escapar, vou escapar. Tu escapou de novo. Mais uma vez agora. Olha aí, sou eu, tia Graça. Consegui escapar. Ah, é a caçadora. Ah, te pegou? Eu nasci perto dela. Socorro. Ele vai me pegar. Socorro. Escapei de novo. Agora sou eu que consegui escapar. Ah, foi preso. 50? Ah, eu tô indo de novo por outra porta. Eu tô livre. Tem uma portinha aqui perto de mim, só que eu acho que... É, eu tô escapando umas portinhas pequenas. Outra aqui, outra aqui. Eu vou escapar. Parece que quando a gente aperta espaço, fica mais rápido pra o tempo acabar mais rápido. Escapei de novo. Agora, procura. Tá com quantos biscoitos? Tá com quantos biscoitos? 11. Eu tô com 15. Ai! Fui pego de novo. Socorro. Escapei. Boa! Ela ia me pegar, só que eu fugi. Ah, não conseguiu? Ah, eu tô chegando na portinha. De novo, vou escapar. Vou escapar, velhote. Vou escapar. Tô pertinho. Opa! Um gato escapou também. Escapei. Começando de novo a procura da porta. Ah, tem uma porta pra cá. Ih! Eu fui o melhor jogador! Eita, tu ganhou quanto? 90! Eu ganhei 65. Eu tô com 45. Ah, eu tô com 100. Velhote, tu tá onde? Vem aqui pra gente encerrar. E a gente é engraçado rapidão. Bora encerrar. Dá pra te comprar um gato siamês. Vamos comprar ele. Comprei o gato siamês. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Estamos finalizando nós dois, duas gatas aqui, eu e velhote, iguais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante. E nos encontraremos no próximo vídeo. Tchau, velhote! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!